Sábado ao meio-dia no Justiça Cidadã, tudo sobre o concurso público do Tribunal de Justiça do Maranhão. As inscrições, cargos e a volta da exigência de nível superior para oficial de justiça. Por que História e Geografia do Maranhão agora são conteúdos das provas objetivas? Quais são os requisitos, como se dará a escolha dos locais de nomeação e lotação dos aprovados? Etapas do concurso, as vagas para pessoas com deficiência e candidatos negros. No estúdio, uma entrevista com a diretora de recursos humanos do Tribunal de Justiça, Mariana Clementino Brandão. Justiça Cidadã, uma parceria do Judiciário Maranhense com a TV Assembleia. É sábado ao meio-dia. Com horários alternativos no domingo, às 10 da manhã, segunda e quarta, às 9 da noite e quinta, às 4 da tarde. Legenda Adriana Zanotto